A história, um motociclista quase teve a motocicleta dele roubada ontem. Quem vai contar isso pra gente? Claro, ele, Evandro Ribeiro, que está de volta aqui no PH pra falar conosco dessa história. Alô, Evandro, como é que foi isso? Pois é, Breves, a cena, né, é hilária. Quem vê as imagens não acredita no que vai acontecer. Mas preste atenção, este fato aconteceu, lembra, Breves, do aconteceu? Pois é, a cena é hilária, aconteceu. Reparem nas imagens, o rapaz atravessando a rua, ele, Fernando, que dá pra notar que ele carrega uma mochila e uma vassoura de palha, né? E ao atravessar a pista, a rua no centro, vai direto numa motocicleta. E aí, ele acaba, né, Fernando, pegando ali, inclusive, o capacete, dá um certo trabalho pra enfiar o capacete na cabeça dele, que ele trouxe todo. E aí, nessa demora, né, nesse ajuste do capacete, acaba chegando o dono da motocicleta, ou seja, o motoboy. É aquele detalhe, viu, Fernando? Estava conversando com os motoboys ontem. Alguns, né, na correria, na pressa, acabam deixando a chave na ignição pra entregar um negócio ali, uma encomenda rapidinha, e já voltar, né? Então, o cara acaba esquecendo, ou deixando, né, porque é rápida a entrega, pega o material na caixa de entrega e leva, e deixa a chave na ignição. Foi o que bastou pra esse suposto andarilho, Fernando, que com uma vassoura, também com a caixa ali, né, uma mochila nas costas, provoca esta cena hilária registrada na cidade. Portanto, fica o alerta, né, Fernando, aos nossos queridos motoboys. Quando for fazer entrega, se for rapidinho, não esquenta a cabeça. Leva a chave, porque podem aparecer oportunistas como esse. É ou não é? Breves. Exatamente. Tem alguns estacionamentos aqui em Londrina que as motos ficam estacionadas umas ao lado das outras, né? Ela faz aquela fila de motocicleta, o cara passa ali de meguezão e só vai olhar. Não foi o caso aí, porque a motocicleta estava entre dois carros, né? Ali, ela estava estacionada entre dois carros. Mas tem gente que faz isso. Agora, por que que nesse tipo de situação é mais fácil? O cara pegou o capacete e já deu uma no lombo do cidadão, que estava só esperando a oportunidade. Olha lá, chegou com um saco, tem até uma vassoura dentro do saco, e já estava levando a motocicleta embora, rapaz. Por isso que nós falamos que quase que a motocicleta foi levada. Mas o que que eu dizia pra vocês? Você chega, por exemplo, no estacionamento, como ali na São Paulo, em alguns pontos da Ayrton Senna, ali perto do Aurora, por exemplo, naquela outra rua ali, as motocicletas ficam estacionadas, os motoboys, né? Perto de restaurante, por exemplo, eles deixam as motocicletas todas estacionadas pra pegar a comida e levar pro cliente. Então, enquanto um tá pegando a comida, o outro tá lá cuidando. Então, raramente vai acontecer uma situação dessa. Olha aí o indivíduo que tentou rodar. Olha o indivíduo que tentou levar a motocicleta aí, ó. É esse. Tá aí a imagem congelada pra você ver. Se você também... Porque isso aí é tentativa, não significa que não... O fato do crime não ter sido consumado, não significa que ele não tenha tentado, né? Então, furto de forma tentada. Poderia, inclusive, caracterizar até roubo. Porque na hora que chegou... Tentativa de roubo. Porque na hora que chegou o dono da motocicleta, se ele insistisse em levar a motocicleta, já poderia configurar a tentativa de roubo ou o roubo consumado, o que não aconteceu.